A boa e velha bicicleta e os variados modelos de veículos elétricos estão tomando conta das ruas lá de Cascavel, no oeste do estado. E a nossa equipe foi pra lá pra descobrir o porquê. O Cristiano é motorista de aplicativo e há um mês comprou um carro elétrico, o primeiro a rodar por Cascavel. O que motivou ele a fazer a compra do carro foi a economia. O custo com gasolina e manutenção do motor é muito alto e o carro elétrico praticamente você não tem essa manutenção que um carro a gasolina tem, né, que eu tinha. E a gasolina que eu gastava era muito mais do que carregar em casa, né. Só pra você ter uma ideia, o Cristiano gasta R$ 2.200 de parcela, menos do que ele gastava com combustível, que era R$ 5.000 todos os meses, fora a manutenção. E pra carregar o carro por mês ele gasta em média R$ 1.000. Com cada carga, ele pode rodar 400 quilômetros. Tá sendo bem legal, assim, bem econômico aí, né. Reduzir bastante o custo. As mudanças na mobilidade urbana vêm surgindo há algum tempo. Os primeiros a se tornarem febre foram os patinetes elétricos. A Daniela resolveu comprar um para facilitar a locomoção pela cidade. O carro é muito caro e você gastar de Uber e ir pra vir em qualquer lugar fica muito caro também. Também pensando em economia e praticidade, o seu Mauro comprou uma scooter. Trabalha assim, um dia tem um lugar, outro dia tem outro, né. Daí tem lugar que não tem ônibus. Aí você tem que andar muita perda, que foi o melhor investimento que eu fiz. Mas o que também é destaque são as bicicletas compartilhadas. E claro, né, a tradicional bicicletinha aí também é bastante utilizada pela população. E aí pra atender esse público a transitar nos últimos anos, implantou diversas ciclovias, cortando aí a cidade, né, nas principais avenidas. São quase 32 quilômetros. E a previsão é pros próximos anos aumentar esse número. Aos poucos a mobilidade vai alcançando níveis melhores na cidade. E a previsão é que no ano que vem, ônibus elétricos passem a funcionar com uma nova concessão do transporte. Nós temos já também, iniciando o projeto da infraestrutura de recarga, que é um ponto muito importante, que são os carregadores. Nós vamos ter um terminal, um eletroterminal, somente pra abastecimento desses ônibus, mais dois terminais que vão contar com carregadores para esse abastecimento de oportunidade e 15 veículos elétricos que devem estar chegando nos próximos meses em Cascavel. Esse é o futuro, que bom ver as cidades paranaenses saindo na frente. E vamos ver agora...